Eu gosto. Treme, 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 treme. Moacir! Moa! Eu trouxe uma lembrancinha pra você! Moacir! Graça! Gente, cadê o povo dessa casa? Menino, que cabelo lindo, mas que coisa linda isso! Que coisa... Ih, eu devo ficar linda com uma coisa dessa, gente! Ai, deixa eu ver aqui... Gente, eu vou ficar linda com isso, pelo amor de Deus! Ai! Ai, meu... Ai, que coisa linda! Ai, mas é muito linda! Ai, isso vai acabar comigo! Tá linda! Você achou mesmo que eu tô linda, Moa? Ai, você tá tão linda! Eu acho que você é um raio de sol iluminando meus olhos! Mexe com essa cuíca! Mexe, mexe, mexe! Ai! Ai! Ai, meu Deus! Ai, como você tá quente! Ai, ai, ai! Eu vou... Ai, eu vou arriscar! Ai, ai, ai! Ai, ai, você... Tá bom, assim? Tá ótimo! Tá bom, assim? Ai, tá ótimo! Vamos lembrar os nossos velhos tempos! Ai, vamos... Ai, vamos... Que putareza! Que que tá acontecendo... Hum, que que tá acontecendo aqui? Que que tá acontecendo aqui? Geralda! É tu, Geralda! Que que tá fazendo, Moacir? Hein, velho bobo? Assim, eu pensei que era você! Porque a Brit disse que você ia fazer uma fantasia! E eu me enganei! Engraçado que com água, com cachaça, tu não faz confusão, né, seu puto? E tu tá fazendo o quê? Os... Hum, sua piranha velha! Olha! Piranha, olha, olha! Opa! Vamos parar, hein? Piranha, uma vez piranha, sempre piranha, tudo bem! Agora, velha, não! Velha já merda! Entendeu bem? Em minha defesa, eu só vim trazer aqui a lembrancinha do Moacir. Olha, quem vai ficar na lembrança é você, hein? Porque eu vou acabar com a tua vida! Garoto, eu tô falando! É da lembrança que tá aqui na mesa, isso aqui, ó! Agora, se o Moacir preferiu escolher o meu embrulho, o problema não é meu! Dá licença! Ah, não acredito! O que que é? O Moacir chamou uma piranha aqui pra dentro, Moacir! Eu juro que essa... Uhul! Mas você não conhece, não! Não sei nem quem é! Só olha como me chama, hein! Desse satisfeita também, querida! Porque você já entrou aqui, não bateu nem na porta! Então pega leve! Michael que disse que não precisava avisar, que era só sair entrando! Ah, é? Mas o Michael fala isso pra todo mundo! Ah, só sair entrando! Tá bom, querida? Eu sou cliente do Michael, vem aqui buscar a minha Lacey! Ah, é que é cliente do Michael, vem buscar a tua Lacey? A minha Lacey? Que Lacey? A minha! A minha! Eu acho que Lacey é isso que tá na sua mão, esse cabelo aí, eu acho que é isso aí! E de que que tu entende de Lacey? Tu entende de lei seca! Ah, pá, porra! Macir! Ok, e o que que tem essa Lacey? Eu tinha esquecido! Você tá com perda de memória recente, é isso, Graça? Tô, eu tinha esquecido que tinha uma vaca na minha sala, eu esqueci! O que é isso? Ela tava quietinha, eu não percebia! Tu vaza daqui, 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 piranha! Vaca! Aproveita e passa a minha Lacey que eu tô com pressa, acelera! Não tô podendo acelerar porque eu estou sem habilitação, perdi minha habilitação em 2013, eu não estou podendo, eu posso até passar se tu me der 50 reais, querida. Já paguei o Michael? Não interessa, se pagou pro Michael agora, a energia que eu desperdicei com esta porra desta Lacey. Como é que é? 50 reais. Toma aqui. Olha, tu não bate na mesa não, hein? E que ela tá pensando que ela ia ganhar? Que ela vai fazer assim? Vamos voltar pra gente fazer a nossa saliança. Ah, saliança, porra. Saliança é contigo na saliança, é desobediência. Ah, mas porra. Ó, Maci, eu não estou bem, tá? Eu não estou bem. Eu me vesti de colegial e fiz papel de babaca. Ela tá dançando e foi o cadeiro.